E o Rock in Rio ainda não saiu da minha cabeça, eu tô aqui caracterizada do Rock in Rio Fui pra lá pra curtir o show da Ivete, que a Ivete é uma amiga minha de muito tempo e eu adoro o showzinho da Ivete Passei um negócio aqui no cabelo pra ir pro Rock in Rio, aí ficou meio assim, meio embalaiado Eu acho que ficou legal, acho que vocês gostaram aí do meu cabelo, do visual novo E eu tô aqui hoje com os meninos aqui do Ips Mania, o Nilcinho e o Israel, tudo bom com vocês meninos? Tudo bom, ótimo, tudo certinho com vocês, que porra é isso na tua cabeça? É o mascote do... É o mascote, muito bonito o mascote, teria como você tirar? Tem, vai ficar pior Tira aí, pronto Volta e coloca, coloca Se eu me um bico aparecer o outro Pronto, vamos fazer o seguinte É, Nilcinho e Israel, quem é Nilcinho e quem é Israel? No caso, pode tirar, viu, amiga? Ah, tá É, tá Viu? Pode tirar Quem é o Nilcinho e quem é o Israel? Eu sou o Nilcinho, eu não acho Não, o Nilcinho, quem é o Nilcinho? Ele é o Nilcinho Quem é o Nilcinho? Eu, eu O Israel, quem é? Não, o Nilcinho Esse aqui O Nilcinho e o Israel Isso Me explica um pouquinho mais aí desse projeto do Ibis Mania Que vocês fazem umas sátiras, vocês gostam de perturbar um pouco o futebol de Pernambuco, não é isso? Me explica, fala um pouquinho mais do projeto de vocês O Ibis é o único time campeão mundial do Norte e Nordeste O único time com título mundial, né, que é o título de pior time do mundo Ah, fácil Só que por conta disso a gente é zoado há mais de 70 anos Isso pra gente é uma alegria, porque a gente bota até uma estrelinha no escudo, bota embaixo o pior time do mundo Abaixo do escudo É o pior time do mundo Exatamente A gente se alegra por conta disso Ah, isso é um motivo de alegria? É sim, é o título mundial, né? Tá, continua É o título do mundo todo Mas aí as outras torcidas, há 70 anos, tiram onda, caçoam do Ibis, ficam escrotando com o Ibis E dessa vez a gente se uniu aí, os torcedores do Ibis, pra dar uma resposta aí, pra... Três, né? É, os três torcedores do Ibis Vamos falar agora do Náutico Eu, quando cheguei aqui, eu achava que era o seu time do coração Não sei porquê, foi uma impressão que eu tive Mas... Náutico, né? É, que era o seu time do coração Mas, como não é... Eu só sei cantar um pouco do hino, né, que é o N-A-U-T-I-C-O Náutico, Náutico, Náutico Mas, fala um pouquinho mais aí do Náutico Náutico... Eles pegam muito ar, né? Quando a gente diz que tem homem na torcida, né? É, não gosto do Náutico Não gosto quando a gente diz que tem homem, não Que é como se fosse um... Ficamento muito pesado Não sei como é que é Vocês, assim, por serem tão irreverentes Vocês já levaram alguns processos Como é que tá a situação judicial de vocês, né? Fala um aí do... Do Náutico, a torcida do Náutico, a gente não tem como levar processo, né? Por quê? Porque... Eu juntei torcedor, por meio Pra processar dinheiro Do Santa Cruz, eu juntei dinheiro, né? Pra pagar o advogado Porque a galera não tem dinheiro pra comer, não tem dinheiro pra pagar o advogado E do Sport, não tem dinheiro pra processar ninguém Que só tem ladrão, aquela porra É Aí mesmo... Não, com certeza Por isso que até hoje, quase dois anos De um ano e meio do projeto, dois anos Vocês pretendem ficar muito tempo aqui em Recife? A gente se escolhe por aí E... Só tá esperando o íris Engrenar, né? Conta aí o que vocês acham do Neymar Tirando a beleza Tirando esse jeito É... Intelectual de ser Esse... 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 A beleza dele Esse trabalho fotográfico maravilhoso que ele tem Muito fotogênico aí, né? Muito velho E a namorada dele, né? Que é um pouco... Tem um pouco de tesão dentro dela Mas tirando isso O que vocês acham do Neymar? Neymar, velho Neymar... Tem tudo pra... Pra ser o novo... Novo Pelé, né? Viu como... Ele teria chance no íris? Não, não Mal xampu Não É... Tem que ser alguém no nível de mal xampu, tá ligado? Ah Pra quem não conhece mal xampu É o que grita Show, show, show Tá ligado? Todo canto que ele vai Repete, por favor Show, show, show Tá ligado? Isso aqui é? Que faz... Show, show, show Ah, isso no caso é um bordão É o bordão dele Como é o bordão? Show, 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 show Não, um bordão? Show, 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 show O Ibiz Mania, ele já tem quanto tempo já? O Ibiz Mania surgiu mesmo na Copa do Mundo 2010 Depois da Copa do Mundo 2010 a gente fez uma piada lá com Dunga e Maradona Que acabou saindo na mídia, acabou sendo super retweetada E a partir daí o Ibiz Mania ganhou vida Mas aí eu chamei esse donzelo e outro donzelo pra trabalhar comigo Há mais ou menos dois anos Agora dia 15 de novembro vai fazer dois anos o lançamento oficial do Ibiz Mania Que eles não vêm por quê? Porque é o dia de aniversário do Ibiz também Eu é jornalista, né? Eu sou publicitário e temos um radialista, né? E daí tudo é A gente vê as notícias do momento, o que acontece com os clubes O desempenho dos times, sempre comparando com o Ibiz Quando, por exemplo, o Sport perdeu ontem A gente vai e diz que o Ibiz jogaria melhor Diz que o time do Sport é porcaria, que vai ficar na Série B Sei como que é Vocês andam armados? Anda Vocês andam armados? Você não tem medo mesmo de nada, né? Pode vir qualquer um aí São fechados mesmo, né? Com o satanás Eu acho que é evangelho É evangelho mesmo Você adivinhou, mãe? É evangelho? É evangelho Então, Alônia Tem uma pergunta aqui muito interessante Eu queria até saber Vocês são casados? Eu tenho a minha esposa A minha noiva tem a esposa dele São casados? Tem filhos, não é? Eu só quero andar com a minha esposa Não tenho filhos O que vocês acham que vai acontecer com os filhos de vocês na escola? Vai papai Será que vão apoiar o menino do Sport? É nada Vai ser tudo moralzinha Vai tudo virar onda Vai ser comandante de gangue Andar com a arminha de choque na mochila, né? Chegar um torcedor Arminha de choque Tem muito torcedor do Sport A torcedor do Sport A torcedor do Sport A torcedor do Sport Vocês tem parceria com o Putz Véio Que é um pessoalzinho que faz uns videozinhos bem engraçados E vocês divulgam, estão divulgando aí no Nordeste Como é que começou essa parceria de vocês com o Putz Véio? É Gabriel, o bordo de vocês O nome dele, né? Do... Que ele chamava? Bibo Na época do Bibo Na época do Bibo Você já acompanhava no clipe do Boy CD1, né? Que eles faziam uns videos muito engraçados, né? A mãe dele morria de rir Era conhecido no Recife todo, Boy CD1 Passava na rua, toma garrafa ele Super conhecido Bombava Bombava, bombava Não podia nem ir pra escola Vocês se conheceram ali naquele tempo O Gabriel, pô Ele... A princípio ele deu em cima de mim Algumas vezes no Orkut Ah, no tempo do Orkut ainda Ele deu em cima de mim Eu... Como eu... Mostrei que eu gostava de mulher, né? Desde lá Não gostava de gordinho Eu gostava de mulher É, de mulher Aí... Você ainda gosta de mulher ainda hoje? Vou casar daqui a 15 dias Vai casar daqui a 15 dias Vou casar daqui a 15 dias Vou entrar de cabeça no... No altar e tudo mais Bacana, bacana Essa parceria aí que... Até hoje não deu... Nada A gente vai fazer o seguinte Vamos dar uma olhadinha agora também Em outro vídeo Que é o vídeo aqui Vocês podem... Vocês não estão entendendo aqui Cadê a câmera aqui? Vocês não estão entendendo aqui Essa cabecinha, né? Essa cabecinha aí do mascote do Ibis E a gente vai rodar um pouquinho do vídeo A corrida dos mascotes Vamos lá! Nos anos 80 O Ibis ficou conhecido Como o pior time do mundo Foram quase 4 anos sem vencer Um joguinho sequer Pois bem Reta final da corrida dos bonecos O mascote do Ibis liderando Até que... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Eu olhei pra trás E falei se tinha alguém chegando E vi que era só o América Se fosse esporte santo e náutica Eu não caia Que espetacular! Que queda fantástica! Ei! Não ria não! Não ria de mim não! Eu vi o asqueia aí E a gente vai ficando por aqui Nessa entrevista muito bacana Com esse pessoal aqui do... Qual é o... É o que mesmo? É... Ibis Mania? É... Ibis Mania Nada pode ser pior Nada pode ser pior Até na era tem o que? Nada pode ser pior Nada pode ser pior Que o Ibis é o pior time do mundo E a gente e o Ibis Mania Nada pode ser pior Da ideia de ti Vocês querem deixar algum recadinho Para o pessoal de casa? Eu só quero convidar todo mundo Que... Pode chamar-lhe Carlos? Não... Pastor Carlos Pode chamar Dá o teu recado Faz o seguinte Pegue seu copo com água Bote-se aí em cima da sua televisão Que ele vai dar o recado Não precisa disso não Dá o seu recado É o seguinte galera Vamos lá se juntar com o Ibis Porque o Ibis é o pior time do mundo Mas também é alegria É brincadeira É viagem É reação Quem vai torcer no jogo do Ibis No estádio Não está nem aí se o Ibis vai ganhar Ou vai perder Tem estresse Não tem briga Então é isso aí pessoal Esse foi a galera do Ibis Mania Estão aí fazendo sucesso Com esse carinho Pelo futebol pernambucano Estão assim que está fazendo esporte Assim que Santa Cruz É tudo brincadeira É tudo amigo E a gente vai ficando por aqui Até os meninos aqui Terminarem de vir Tá? Um abraço Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aqui embaixo no canal Compartilhem esse vídeo Vou arrecadar vocês aí Curta a nossa página E nosso Youtube Ibis Mania no Youtube Valeu Vem lá na descrição Porque o menino se enrolou aí Mas você pode clicar lá nos links E acessar o Ibis Mania também Nada pode ser pior É isso aí mano É nóis Uuuh